Música Se você me morder, que vai voltar Eu posso até me comportar Quantos dias, quantas horas E os minutos vão Cada vez mais devagar Tudo bem Vai passar Se você contar mais uma história E depois do nada Me beijar Eu vou acreditar Fico preso em minhas feias E desço um ano Agora quando você voltar Tudo bem Eu juro que vai passar Quero sempre, toda hora Eu não te vejo em paz Não temos tempo A dormir sós Eu sei tanto de você E nada sobre nós Nada sobre nós Sei de mim Guarda os teus segredos Chaves Ótimos erros Sei por ser Como um livro a pedra Um passo cego a ver Agarulismo Volta sim E os teus desejos Eu sei que dó Porque eu te sei melhor Eu sei Que tudo deu um nó Se você contar mais uma história E depois do nada Me beijar Eu vou acreditar Fico preso em minhas feias E desço um ano Pra quando você voltar Tudo bem Eu juro que vai passar Eu quero sempre Toda hora Eu não te vejo em paz Não tenho tempo Para o meu sol Eu sei Eu sei Sei tanto de você E nada sobre nós Nada sobre nós Sei de mim Guarda os teus segredos Chaves Ótimos erros Sei por ser Como um livro a pedra Um passo cego a ver Agarulismo Volta sim E os teus desejos Eu sei que dó Porque eu te sei melhor Eu sei Que tudo deu um nó Volta sim Volta sim Vem dos teus desejos Eu sei de nós Eu sei de nós Eu sei que tudo deu um nó Eu sei que tudo deu um nó Porque eu sei que tudo um nó É quanto eu sei Eu sei que o quê Eu sei que tudo um nó Eu sei que o que é Eu sei que tudo um não Eu sei que tudo um nó Como um role